Segundo a turma do Superior Tribunal de Justiça, mantém decisão que afastou improbidade na compra de ingressos pela Terra Cap para jogo de abertura da Copa das Confederações. Por maioria de votos, o colegiado manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que rejeitou a ação de improbidade administrativa contra um ex-presidente da Companhia Imobiliária de Brasília, a Terra Cap. A ação foi ajuizada em razão da compra de ingressos pela empresa pública para o jogo de abertura da Copa das Confederações em 2013, que ocorreu no Estádio Nacional de Brasília. De acordo com o Ministério Público do DF, a Terra Cap gastou quase 3 milhões de reais para comprar um lote de mil ingressos para a abertura do evento esportivo. Para o MP, a aquisição representaria desvio de finalidade por não ter nenhuma relação com a atividade da companhia, que é a administração do patrimônio imobiliário do DF. No voto que prevaleceu na segunda turma, o ministro Og Fernandes destacou o entendimento do TJDFT, segundo o qual a Terra Cap, integrante da administração indireta do DF, tinha interesse na promoção do estádio, de forma que a compra de ingressos e a distribuição, conforme convênio firmado previamente, não configura o dolo necessário para caracterizar o ato de improbidade. De acordo com o Og Fernandes, para que o STJ chegasse a uma conclusão diferente daquela adotada pelo tribunal local, seria preciso reexaminar os fatos e as provas analisados em segunda instância, medida inviável em virtude das súmulas 5 e 7 da Corte Superior. Quer ficar por dentro de casos como esse e das principais atualizações jurídicas semanalmente? Então, já se inscreve no canal e ative as notificações. Nos vemos logo mais!